Olha aí mais uma dica de cultura do Encartais pra você. O cantor e compositor Tunay e o maestro Wagner Tiso sobem ao palco para apresentar uma homenagem a Elis Regina, através de canções eternizadas na voz da Pimentinha. O nome do show é Saudade da Elis. De quarta a domingo, às 19h15, na Caixa Cultural, na Praça da Sé. A entrada é franca. Não esqueça do Encartais, quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.